Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos aprender a ler? Olha só, aqui nós temos aqui, ó, pé, eu vou ler sílaba por sílaba, tá bom? Ó, pé-cu-li-ar, pé-cu-li-ar, ra-ti-fi-car, ratificar, refutar, refutar, fomentar, fomentar, sanar, sanar. Agora nós vamos fazer uma segunda leitura um pouco mais rápida e com mais fluência, vamos lá então? Olha, peculiar, ratificar, refutar, fomentar e sanar. É isso aí, meus amigos, que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.